Saber cobrar um horário sempre foi uma tarefa difícil, complicada para os advogados, porque talvez o novo advogado não tenha noção do valor do trabalho dele, não tenha noção do quanto ele investiu e quanto ele precisa ter de retorno para poder precificar os honorários. Mas hoje eu quero dar algumas dicas práticas para você precificar os honorários utilizando principalmente uma tabela da OAB, do seu estado, e como você pode cobrar na área previdenciária para determinados tipos de serviço. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, meu nome é Thiago Pereira, sou criador desse portal, sou advogado, especialista na área trabalhista previdenciária, pós-graduado, e esse portal foi criado para poder te ensinar prática pura. E hoje a gente vai falar de algo que é puramente prático, que é do dia a dia do advogado, que é precificação de honorários na área previdenciária. Se você tem essa dificuldade, fica comigo até o final do vídeo. A última dica é a principal, onde eu vou dar uma tabelinha de honorários que a gente usa aqui no escritório para você saber cobrar por tipo de serviço. Primeira dica que eu quero te dar é escolha um portfólio de trabalho para sua advocacia previdenciária. Como assim, Thiago? Tem gente que atua em qualquer área do direito e não tem a mínima noção de quais serviços oferecer para cada tipo de área que ele se propõe a atuar. Na área previdenciária, um portfólio bem definido é você atuar seja em regime próprio, seja em regime geral ou regime complementar. Ou você pode atuar no consultivo ou contencioso dentro da esfera previdenciária tributária para empresas. É um outro serviço que você pode incluir no seu portfólio. Ou você pode atuar por tipo de segurado. Ah, eu quero atuar só para segurado contribuinte individual. Ou só para segurado obrigatório, que seria os empregados. Ou só para rural, ou só para doméstica, enfim. Então, defina um portfólio de serviços e você pode atuar no contencioso, no consultivo e no administrativo ou judicial. Segunda dica é veja a tabela do seu estado. Até porque se você, por exemplo, vai atuar nos requerimentos administrativos, a tabela do seu estado vai dar lá um valor mínimo para você cobrar. Ah, eu vou atuar só em planejamento previdenciário. Então, você tem que ver qual que é a hora, a consulta, o valor da consulta que você vai cobrar com base na tabela. Terceira dica é embutir no valor dos seus honorários uma taxa de manutenção do seu escritório, dos custos operacionais que você tem. Então, você pode colocar lá por cliente uma taxa de R$50, R$100, para ele te pagar no momento que ele vai fazer a contratação ou na hora que você vai apresentar para ele a sua prestação de serviço. Ele precisa saber dessa taxa? Não. Isso é uma coisa interna, é um controle interno, vai te ajudar a custear as despesas. Vou dar um exemplo. Um cliente que quer que você faça somente um planejamento previdenciário. Ele não tem direito à aposentadoria ainda, mas quer um planejamento. Incluindo, além dos honorários do trabalho que você vai fazer do planejamento, você pode incluir uma taxa ali por cliente para pagar as custas, como aluguel, água, luz, telefone, internet, enfim. Então, se você coloca ali R$50 de taxa e você atende 10 clientes, 20 clientes no mês, você tem lá R$500 a R$1.000 para custear as despesas do seu escritório. Quarta dica, estipule um preço fixo de consulta. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a consulta é em torno de R$404 pela tabela do AB. Posso cobrar mais, posso cobrar menos, depende do tipo de consulta e do tipo de cliente. Mas se é só, por exemplo, um cliente que quer saber o código para pagamento de uma guia, além de você dar o código para ele, orientar ele como recolher, você tem que tentar vender um planejamento previdenciário ali, mas se não vingar um planejamento, vender uma consulta pelo menos, para tirar as dúvidas dele de como fazer aquele recolhimento da forma correta. Então, a quarta dica é, defina o preço de valor de consulta. Um mínimo, uma média e um valor máximo, dependendo da situação e dependendo do tipo de cliente. E a última dica que eu queria deixar, que é a mais importante, é sugestões de valores para você instituir aí no seu escritório ou começar a pesquisar como é que o mercado cobra na área previdenciária. Como eu falei, são sugestões. Não é que é exatamente assim que você vai ter que cobrar. Você precisa estudar como é que o mercado na sua região cobra, como os advogados cobram. Aqui, a sugestão que eu deixo é a seguinte. Para as aposentadorias programadas, com requerimento na esfera administrativa, geralmente você vai precisar fazer um planejamento previdenciário antes de encaminhar aquela aposentadoria. Então, você pode cobrar aí meio salário mínimo, um salário mínimo, para fazer aquele planejamento previdenciário. E o cliente paga isso para você fazer o planejamento. Tendo a viabilidade da aposentadoria, você vai apresentar também uma proposta de prestação de serviço para fazer o requerimento daquela aposentadoria. Se não, o cliente vai fazer sozinho, você deu todo o planejamento para ele, e ele vai fazer sozinho esse requerimento. Está errado? Não, não está. Mas você pode, usando dentro do código de ética, a possibilidade de tentar vender esse serviço também do requerimento. E aqui que eu vou dar a dica de quanto cobrar. Aqui no escritório, a gente cobra 30% sobre os 12 primeiros benefícios do requerimento administrativo de aposentadoria e mais 30% dos atrasados. Porque a gente sabe que na esfera administrativa, pode ser que o INSS atrase na análise do benefício. E ele vai ser pago ali a partir do momento que é feito o requerimento. E aí eu cobro 30% dos 12 primeiros benefícios e 30% sobre os atrasados. Vai dar em média em torno de 3 benefícios e meio. Só que tem um problema. Tem advogados que cobram os 5 primeiros benefícios, 6 primeiros benefícios. Eu acho que é um pouco complicado cobrar dessa forma, porque o segurado vai ficar um bom tempo sem receber. E ele vai pegar todo o dinheiro que ele recebeu ali e vai ter que depositar para o advogado. Porque na esfera administrativa, o cliente recebe na conta dele e te paga. E pode criar ali uma sensação de desconforto. Então eu prefiro cobrar um percentual sobre os primeiros benefícios. Mas nada contra quem cobra os primeiros benefícios integrais. Outra sugestão. No caso de requerimento judicial de aposentadoria, a mesma coisa. 30% sobre os atrasados e 30% sobre os 12 primeiros benefícios. E aqui vai a dica extra. Coloque o contrato de honorários junto com a ação judicial e peça destaque dos honorários com base no artigo 22, parágrafo 4º da lei 8.906. Isso é possível e os juízes pedem alvarazes diferentes. Para benefícios por incapacidade, qual o valor que eu vou cobrar para fazer o requerimento administrativo? Aqui a gente cobra 30% sobre os 5 primeiros benefícios de auxílio-doença, que seria o auxílio por incapacidade temporária. Ou se tiver em caso de aposentadoria por invalidez, a mesma coisa. 30% sobre os 5 primeiros. Ou, dependendo aí do tempo que for concedido o benefício de auxílio-doença, pelo menos um salário mínimo. Porque pode ser que o auxílio-doença seja concedido ali por 4 meses. Aí você vai cobrar 30% sobre os 4 meses. Agora, se for um período menor, que é difícil acontecer, cobra pelo menos um salário mínimo. E para fazer um BPC Loas, quanto que eu devo cobrar? Eu cobro aqui um salário mínimo para fazer um BPC Loas. É uma situação que o segurado está em estado de miserabilidade, dificuldade financeira. Tem advogados que cobram sobre os 12 primeiros, 6 primeiros. Também não tem nada contra. Então, estude o mercado. Mas a sugestão que a gente dá aqui, cobrar pelo menos um salário mínimo daquela pessoa que você vai fazer o requerimento de Loas. A dica é essa, para você fazer uma análise do mercado e ver quanto que o mercado está cobrando. Quando eu falo mercado, é os advogados da sua região. Mas aqui eu deixei algumas orientações para você. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau.